E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel Salim e nesse vídeo de hoje eu vou trazer um conteúdo um pouquinho diferente para vocês que é, a gente vai trazer aqui o teste dessa caixinha de som aqui, TRC340 aqui no máximo, super best aqui para a gente estar vendo aqui se realmente é uma caixa boa, custo-benefício, tá? Essa caixa aqui eu achei no lixo, uma caixa boa, estou sustentando com o meu PC do lixo quase todo do lixo, que a fonte não é do lixo, a memória não é do lixo, mas a maioria do PC é do lixo então a gente vai fazer uma combinação aqui, rato do lixo será que vai ter um super best maneiro aqui, vai tremer o negócio aqui? Vamos ver E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.